Música Olha o cruzamento, pode fazer, mandou de cabecinha, gol! Gol! E tem gente feliz ali no banco de reserva, Caio. É, o técnico gostou, ele não teve medo nenhum de meter a cabeça na bola. Um belo gol. Olha aí, cabeceou de olho aberto, Thiago tirou a bola do...